Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu nome é Vitor Leite, um dos donos do Grano de Men, com o Zé que tá cansado de saber e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia bastante legal, sobre uma parada que talvez você não conheça, que chama falsa caspa. Sabia que existia um tipo de coisa? Vamos falar sobre o que é e, obviamente, como prevenir. Bora lá! E antes que eu entre em todos os detalhes sobre essa falsa caspa, eu já peço pra você falar pra gente que todo mundo te perde aqui no YouTube, né, cara? Quer curtir, compartilhar, comentar e, claro, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar qualquer vídeo, você fique sabendo, receba aquela notificação. Então não deixe de se inscrever nas redes sociais, tanto as minhas quanto as da New Men e essas são os sites pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Vou parar de enrolação e parte aí pra essas dicas. Vamos começar, então, pra falar o que é essa falsa caspa, cara. Basicamente, ela também é um floco branco ali que cai do seu cabelo e você pode achar que tá com uma caspa comum. Porém, ao invés de ser descamações do seu couro cabeludo, que vem de inflamações e várias outras coisas que seu couro cabeludo realmente tá produzindo, ali tá doente, então tá criando casca, criando umas feridinhas e tudo mais, essa falsa caspa, ela não vem proveniente disso. Ele, basicamente, são pequenos flocos brancos que vem de excesso de cremes ou gés finalizadores quase sempre a castos, porque é justamente nos cabelos cacheados, como o meu, por exemplo, que eu tô utilizando aqui, e vários outros ainda maiores, é que o pessoal usa ali com um pouquinho mais ali de quantidade pra conseguir definir bem esses cachos. A notícia boa de você ter, talvez, uma falsa caspa é que, ao contrário da outra, é um pouquinho mais fácil de você controlar, de você conseguir acabar com ela, porque, como eu falei, vai muito depender da quantidade que você utiliza. Eu vou passar aqui várias outras dicas pra você conseguir se livrar disso, fechar? Então, óbvio, o primeiro passo é você dar primeiro uma avaliada, ver se realmente é uma descamação do seu couro cabeludo, ou se você usa bastante creme finalizador, ou algum produto gés finalizadores de cachos, tem muitos produtos ali pra definir os cachos, é se você tá utilizando em excesso, se talvez é por isso que você não tá com essa caspa. Então, dá uma percebida, talvez até ir num médico, um profissional, pra dar uma olhada se você tá com a caspa daquelas inflamações, ou não, fechado? Se você tiver com essa falsa caspa, tem algumas coisas que você pode fazer, eu anotei aqui, vou falando pra vocês. A primeira, como eu já comentei, é você tentar diminuir o uso disso. Claro que eu sei, como eu tô usando o cabelo cacheado, é muito difícil você não utilizar nada no seu cabelo, porque vai acabar não ficando legal, não define os cachos, fica opaco, então você tem sim que utilizar um produto. Talvez o ideal é você tentar analisar se você realmente não tá exagerando na quantidade que você passa, então, às vezes, legal enluvar mais o cabelo do que passar aquele montão e tudo mais. Talvez você vai conseguir economizar o creme, conseguir o mesmo resultado, utilizando um pouquinho menos de produto, e talvez evitar essa questão aí desses flocos, dessa falsa caspa, fechado? Uma outra dica bem interessante é você borrifar um pouquinho de água no seu cabelo quando você vê que tá com esses flocos brancos, porque esses flocos nada mais é que talvez um excesso de resíduo desses cremes. Quando você dá uma borrifadinha, obviamente, esse excesso vai voltar a amolecer, e você começa a dar uma olhadinha no seu cabelo de novo, pra ele ficar um pouquinho melhor, e já que alguma parte do produto já vai ter se perdido, talvez ele vá assimilar um pouquinho mais do seu cabelo, e quando ele secar, ele não vai estar com esses flocos brancos novamente. Uma outra coisa bem legal é você substituir esses cremes e esses gels finalizadores de cachos por óleos finalizadores de cachos, porque tanto os gels quanto os cremes, eles têm essa pegada branca, ou têm bastante resíduo, já o óleo, por quase sempre ser feito de produtos naturais, ele realmente é um produto que assimila mais ali, ele não vai secar e ficar com um floco branco, por exemplo, ele vai ajudar bastante. Então talvez, vale você precisar no mercado um óleo finalizador de cachos, que funcione pro seu cabelo, troca esse produto, e aí você vai acabar praticamente de vez com toda essa questão. E se você ainda assim, não quer utilizar o óleo, ou você diminuir a quantidade ali do creme, ou do gel finalizador pra cachos, ou também borrifou a água lá, e mesmo assim você continua com essa questão ali, de ter muita, essa falsa caspa, aí é legal que você compre um shampoo pra cabelo, que é anti-resíduo, porque aí sempre que você lava, você vai tirar completamente esses resíduos, e talvez não vai ter nenhuma sobra quando você for refazer o processo de aplicação do creme, fazendo com que talvez diminua um pouquinho essa questão. E rapaziada, foi isso. Videozinho rápido pra vocês sobre essa falsa caspa. Vocês conheciam essa falsa caspa? Não conheciam? Você acha que você talvez tenha? Cara, comenta aí, que é sempre legal. A gente troca essa ideia e aprenda todo mundo junto. E claro, se você tem, já aprendeu como melhorar isso com alguma dica que eu não falei aqui, é legal que você fale pra gente aí, pra gente aprender a mistura do mundo junto, fechado? É, como fala, comecei um vídeo pra você curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda, e claro, desliguei nas redes sociais, tantas minhas quantas da Nude Man, que é nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos no mercado, tem muita coisa muito legal lá, quando o assunto é cosméticos masculinos, principalmente nossa marca própria. Tá aqui, nosso lançamento, shampoo, balm, olho pra barba, e também esse branquinho com o nosso sabonete íntimo, sem contar que a gente já tinha a nossa linha mais antiga, que é o Exit Pancinito de Barba, e também a nossa pomadinha pra cabelo, que todo mundo já conhece, já tá bastante aprovada aí no mercado, fechado? Como também, sempre falado que no finalzinho, a gente tá presente nas plataformas de podcast, porque a gente grava o nosso podcast próprio toda terça-feira às 8 horas da noite, e aí ele fica gravado aqui, você pode assistir, mas caso você não tenha tempo, você pode só pesquisar no Udman lá nas plataformas de podcast que você gostar, que você vai conseguir ouvir no seu quarto do dia, se você curtir, cara, pra gente ir lá ao Vivaço, manda sua pergunta, que a gente vai receber todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada, valeu!